E olha, populares falaram com a nossa equipe como fazem para economizar energia em suas casas e questionam o alto preço da energia. Acompanhe comigo na reportagem. Hoje em dia é difícil viver sem energia. É com ela que realizamos muitas atividades do dia a dia, seja no trabalho ou em casa mesmo. Com a energia usamos vários eletrodomésticos, como geladeira, máquina de lavar roupas, televisão e outros. Além de também usarmos a internet, algo essencial nesse tempo que vivemos. Mas para desfrutar da energia que nos proporciona tantas coisas boas, precisamos pagar. E é aí que as pessoas começam a se questionar. Nos últimos meses, a energia teve uma alta de quase 25%, segundo dados divulgados pelo IBGE, o que dificulta a vida das pessoas. O preço da energia está cada vez mais alto. Isso obriga as pessoas a fazerem economias em casas, deixando de usar alguns eletrodomésticos para ver se a conta vem mais barata. Mas mesmo assim, muitas pessoas afirmam que não está funcionando. A CTV veio às ruas de Sumé ouvir a opinião de populares sobre o preço da energia. Maria José, como você realiza a economia de energia na sua casa? Eu realizo apagando as luzes à noite e não usando muita geladeira. E quando é para lavar roupa, a gente só lava roupa de oito a oito dias. Usa ventilador? Uso. Uso só à noite. Só à noite já para economizar durante o dia, né? As luzes à noite para dormir é todas apagadas? Isso. Porque a energia está um pouquinho cara, né? Está vindo muito cara. E aquele controle com a geladeira, né? Porta de geladeira não pode ficar aberta? Quando for tirar alguma coisa da geladeira, tira tudo de uma vez. Para não estar abrindo e fechando. E o que você está achando do preço da energia? Estou achando um absurdo. Entendeu? Mas é assim, né? Está tudo, não só a energia, está tudo um absurdo, né? Questões de aparelho de som, televisão, você tem em casa, usa com frequência? Sim. Não. A gente usa mais, um pouco, né? Por causa que é para economizar mais a energia, né? Maria, você faz economia de energia em casa? Sim, muito fácil, sim. É tudo apagado, seis horas eu já apago tudo, só deixo só a televisão, a televisão ligada para eu assistir no meu quarto e ponto. Geladeira, ventilador é usado muito? Não tenho ventilador nem ar-condicionado, só geladeira, porque eu já deixei em Campina Grande os ar-condicionados, porque eu sabia que a crise de energia estava no mundo, né? Televisão você usa com muita frequência ou está evitando mais? Só à noite, só à noite, só. Geladeira tem que ficar sempre com a porta fechada? Sempre, por causa do... Minha geladeira é nova, não tem problema, né? O que é que você está achando do preço da energia? Caríssimo, fora do normal, mas que está um absurdo, está. O pobre não está conseguindo pagar a energia, não. Se continuar assim, vamos terminar usando o candeeiro. Como você realiza a economia de energia em casa? Eu saio de casa de manhã, desligo os meus aparelhos, deixo a sua geladeira ligada, o resto tudo desligado, e à noite quando eu retorno, é que eu ligo só a televisão e a geladeira, o resto eu não ligo mais, porque não tem necessidade. E apagar as luzes da cozinha, tudo, deixar as luzes tudo apagadas, pronto. É assim que eu economizo. Tem ventilador em casa? Tem, mas eu não uso. Não usa já com medo do preço? Já com medo do preço da energia, que aumenta demais. O que é que você acha do preço da energia? Horrível, principalmente para mim, a minha renda é baixa, porque aposentado acha que é muito, quem pensar que aposentado é rico é besteira. É só uma ajuda mesmo para a alimentação, porque não dá mais, para mais de que a alimentação não. E aí quando chega o dia de fazer a leitura da conta de energia, como é que fica? Eu fico nervosa, mas aí fica pouco também, vem pouco, não vem muito não, vem 60, vem 70, por aí. A economia vale a pena? Vale a pena. Você realiza economias de energia em casa? Sim, economizo sim. Como você faz? Ó, bate seis horas, eu ligo a luz, quando bate aí na hora de dormir eu vou desligando, se eu vou na cozinha eu desligo, eu ligo, né? Aí quando eu saio eu desligo, no banheiro a mesma coisa. Sempre tentando economizar o máximo? É, economizar o máximo, mas não tem nada não, porque a minha lá em casa eu pagava 40, 40 reais agora eu estou pagando 188. Mesmo com a economia não está funcionando? Mesmo com a economia não está aí funcionando. Usa muitos eletrodomésticos como ventiladores? Só o ventilador, porque eu passo o dia no trabalho e à noite quando eu chego em casa, às vezes eu ligo a televisão e às vezes não. A geladeira sempre de porta fechada? A geladeira só abre, às vezes pela parte da manhã e pela parte da noite quando eu chego. E televisão? Só esse horário, às vezes, às vezes eu chego tão cansada que eu não tenho tempo de assistir. A economia está sendo feita, mas o resultado está pouco. O resultado está pouco. O que você acha do preço da energia? Eu estou achando que está muito alta. Muito alta mesmo. Se do jeito que está indo, daqui a uns tempos não tem pobre que pode ter uma energia em casa. Marlene, como é que você faz economia em casa? Olha, eu durmo tudo e ainda é lâmpada apagada, mas sem lâmpada de noite. Porque tem a televisão, quando eu ligo, eu também apago tudo. Aí, o que eu uso mais é o ventilador à noite, que ninguém aguenta o calor. É o que eu uso mais à noite. Eu não tenho micro-ondas. Ferro não passa roupa, tem, mas eu nunca pago, pego. E eu não sei não, a minha energia está vindo R$ 89,00. Você está fazendo economia, mas não está vendo muito resultado? Não estou não, não estou vendo de jeito nenhum. Está difícil? Está difícil, viu? Geladeira sempre com a porta fechada? Não, eu abro a geladeira. Só com a hora de fazer o almoço, fazer aquele pouquinho, que é o sol. Aí, pronto, tira a água, boto lá, faço o dia todinho a água lá. E eu não sei o que é isso dessa energia não, viu? Minha energia vinha R$ 44,00. E agora, o que você acha do preço da energia? Está péssimo. Está muito caro para a gente. Está muito caro, viu? Não sei não o que a gente vai fazer, não. Pagar e copar as velas para acender de noite. Vai voltar para o tempo das velas. E o menor tem dinheiro, né? Dinheiro. Aí, as pessoas relatam como fazem para economizar um pouco de energia. Nesse momento que as contas de energia estão vindo com um valor um pouco alto, né? É devido a vários fatores que vêm acontecendo no país e refletindo no bolso do consumidor, né? A gente vê práticas aí que ajudam a economizar energia, né? E como muitos relataram, né? Ser de baixa renda. A gente também tem o programa do governo, que junto com a Energiza, que para essas pessoas que se cadastram no baixa renda, vê um desconto aí significativo na sua conta de luz. Então, é uma ótima opção, né? Se você ainda não é cadastrado, procurar o órgão responsável do município para fazer o cadastro e ter direito a esse desconto na conta de energia que a empresa de energia aqui no estado da Paraíba está dando. É uma forma também de economizar um pouco mais, né? Todos os detalhes você pode procurar no site da Energiza, que sem dúvida você encontra o que precisa e aonde fazer esse cadastro. A Madeireira Ramos tem tudo o que você precisa em madeira e com uma qualidade diferenciada.